A comunidade da Igreja Batista Boas Novas de Novo Hamburgo se mostra cada vez mais forte. Em janeiro deste ano, parte da estrutura do prédio foi prejudicada com o temporal que atingiu a cidade. E para reconstruir a sede, está sendo programado um evento de nome Restaura Boas Novas. E para falar sobre a programação, nós convidamos o pastor Gerson Garros da Igreja Batista Boas Novas para nos fazer o convite, né pastor? Olá, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Então, pastor, quem é que está organizando esse evento? Esse evento, na verdade, é uma ação colaborativa de vários grupos, né? Além da própria igreja, quem está organizando é o produtor de uma das bandas que está vindo. E talvez até para explicar um pouquinho melhor, assim quando aconteceu a tragédia do nosso prédio Ruir, com o temporal, em 31 de janeiro, eu tenho dois irmãos que fazem parte de uma banda em Porto Alegre, chamada Tan Lan, e eles se propuseram a fazer um show para arrecadar recursos para reconstrução. E aí essa banda foi se juntando a outros que tiveram a mesma ideia, a mesma iniciativa, e foi um crescendo de grupos querendo participar, chegando inclusive aos ouvidos de uma banda de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que no meio cristão, especialmente evangélico, é bastante conhecida, chamada de Ante do Trono. Aí eles ficaram sabendo do que aconteceu com o nosso prédio, e eles disseram, nós vamos também, sem cobrar cachê nenhum, como uma maneira de ser solidário a esse evento. Então, é um conjunto da iniciativa dessas bandas, da própria igreja, e da produtora Selo Produções, o produtor que é da Banda dos Meus Irmãos, que está articulando todo esse processo. Então, o evento que a gente até anunciou como da comunidade, virou um grande evento gospel. É um grande evento, exatamente, exatamente. Ele tem esse duplo objetivo, um que é o principal, que é com esse evento arrecadar recursos, 100% dos recursos para reconstrução, mas também é um evento gospel, seja um evento de música, que mistura o entretenimento, como também uma música com mensagem. Então, tem vários estilos de música, rock, coisa mais pop, dentro do conteúdo gospel. E a gente até tem algumas imagens, a gente vai mostrar aí para o telespectador, algumas imagens de como ficou o templo, então, da igreja, depois desse vendaval, parte dele foi destruído, né, pastor? Exatamente, nós tivemos uma perda muito grande, aquele dia 31 de janeiro, o vendaval que aconteceu, ele demoliu as três paredes da igreja, ficando só a sua parte da frente, que é um prédio de dois andares. Então, nós tivemos a perda, assim, total do nosso auditório, né, não sobrou nada, o palco, as paredes todas ruíram, e era um prédio grande, e realmente ficamos sem local para nos reunirmos, né. Mas não é por isso também que a comunidade aí se afastou da igreja, bem pelo contrário. É, esse está nos motivando, a gente percebe que às vezes quando acontece uma coisa difícil, uma tragédia, uma dor, as pessoas se unem mais, e outros que estavam um pouco afastados se voltam também, a gente tem percebido o carinho da comunidade aqui da região, do Vale dos Sinos, do Porto Alegre, do Brasil, até fora do Brasil, tem pessoas que souberam de acontecer, estão se solidarizando com a gente. Pastor, o evento vai acontecer na próxima semana? Exatamente, na quinta-feira, dia 5 de junho, o evento inicia às 8 horas da noite, às 20 horas, se estendendo talvez até 22 e 30, alguma coisa assim, são várias bandas locais, Porto Alegre e essa de Belo Horizonte, e então o ingresso é 20 reais, as pessoas podem adquirir o ingresso nas lojas Multissom, e a gente até tem dito, se você não puder, por alguma razão, participar, compra o ingresso, assim mesmo, vai estar de uma certa forma participando também do nosso processo. Ah, apresentei, né? Apresentei, isso. Quem não vai gostar aí de poder participar de um evento de nível nacional, inclusive, né? Exatamente. E pastor, onde vai acontecer o evento? Então, ela acontece numa igreja chamada Encontros de Fé, fica nas Nações Unidas com a TAPES, do lado do Transurbe, três quadros da última estação do Transurbe. Então, Encontros de Fé é o nome do local, da igreja ali, que nos cedeu, na Nações Unidas. Na área central, então, bem fácil de encontrar. Na área central, com estacionamento, tranquilo, vai ser bem acessível para quem puder participar, estar ali com a gente. Tá certo, a gente tem, pessoal de casa, a gente tem um vídeo das bandas fazendo convite, então, para o evento a gente vai rodar agora para vocês. Óticas Diniz apresenta Diante do Trono, em Novo Hamburgo, com Assaf Borba, Tanlan, Feito para Louvar, Terceiro Céu, Paulo Figueiró, Matheus Lazarete, dia 5 de junho, na Encontros de Fé, em Novo Hamburgo. Ingressos a R$ 20,00 nas lojas Multifom, ou pelo site www.minhaentrada.com.br. Realização, selo, produções. Apoio, Tom Teles. Então, tá aí o convite, então, das bandas, né, pastor? Para que o pessoal aí acompanhe esse evento, ajude a igreja, ajude a comunidade, lá da igreja Batista Boas Novas. Exatamente, só lembrando que 100% do que for arrecadado vai ser direcionado para a reconstrução do prédio. Tá certo, muito obrigada, então, pastor, pela sua presença aqui no TV Fé Vale Notícias, e tenha um bom feriado aí. Tá bom, eu que agradeço e conto com todos vocês lá, nossos telespectadores, lá no evento dia 5. Tá certo. Tá certo.